E vamos direto agora conversar ao vivo com a Michele Rosa, que está acompanhando a coletiva de imprensa a respeito da meia-tarifa do transporte coletivo. Michele está agora com o presidente da CMTC. Michele, bom dia pra você. Bom dia, Manuela, bom dia a todos. É isso mesmo, as novas medidas foram anunciadas agora, então se antes o usuário pagava R$ 4,30, agora ele vai pagar uma meia-tarifa, que é de R$ 2,15, mas inicialmente a medida vale apenas para os usuários do senador Canedo. Eu estou aqui com o Tarcísio Abreu, que é presidente da CMTC, e ele vai explicar pra gente. São os usuários do senador Canedo, mas eles vão fazer, é pra quem vai fazer um percurso menor. Como que vai funcionar essa meia-tarifa? Presidente, bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Manuela, bom dia a todos. Na realidade, todos os usuários do senador Canedo, dentro dessas sete linhas, que já tem hoje um percurso, tem definido o seu trajeto, pagarão R$ 2,15, ou seja, o bilhete meia-tarifa. Conforme prometido, em 25 de fevereiro, na Câmara Deliberativa, nós estamos dando evolução e continuidade ao nosso projeto de transformação do transporte público. Bilhete único, passivo trabalhador e agora o bilhete meia-tarifa. Então ele pode utilizar dentro da cidade, fazer sua circulação e também se beneficiar da mesma metodologia, da mesma forma como o bilhete único. Ele tem, durante duas horas e meia, pagando meia-tarifa, ele pode retornar e a segunda validação não será cobrada. Segunda, terceira, quarta, até a quinta validação, durante duas horas e meia. Então realmente, é uma revolução, é um benefício muito grande para o usuário. E começamos por senador Canedo, porque o prefeito Fernando Peloso topou, é um frequentador assido aqui da CMTC, como eu também sou um frequentador assido lá da prefeitura de senador Canedo. Então nós estamos nessa parceria, é um primeiro, é um projeto piloto, mas que a gente tem certeza que vai dar muito certo em toda a região metropolitana. Agora, presidente, se esse usuário, ele saiu, ele pagou 2,15, mas ele saiu e ele precisa fazer uma integração para uma linha que não faça parte dessas sete linhas contempladas, é cobrada também uma tarifa? Como que vai ser? Vai ser cobrada a diferença, ele tem o seu cartão, pagou os 2,15, assim que ele integrar em uma outra linha, vamos dizer, no eixo Anhanguera, que ele integre em outra linha, que faça parte do sistema, mas que não faça parte das sete linhas, ele pagará apenas a diferença, os 2,15, ou seja, o complemento dessa tarifa que foi cobrada o 2,15. Agora, o senhor disse que começou ali, o projeto piloto começa em senador Canedo, há expectativa de trazer isso para a Goiânia? Quando? Na realidade, isso é um projeto que vai fazer parte da região metropolitana. A meia-tarifa é uma realidade na região metropolitana. Estamos começando com o senador Canedo e, mais uma vez, vamos começar pelas cidades do interior, os municípios do interior, que estão mais próximos de Goiânia. Então, a ideia é que comece com o senador Canedo, depois vamos passar para as outras cidades menores, até que a gente chegue em Goiânia e aí, sim, toda a região metropolitana, todo o sistema, utiliza a meia-tarifa até 5 quilômetros. Isso é uma promessa do prefeito Rogério Cruz, do governador do Estado. Então, nós vamos ter realmente a meia-tarifa em todo o sistema para quem anda até 5 quilômetros. Agora, Manuela, essa medida vem junto com outra medida também, que é retirar as catracas do terminal do senador Canedo. Presidente, como é que vai funcionar isso? Não vai ficar um pouco bagunçado ali o usuário? Não vai ficar meio perdido no terminal? Michel, com certeza não. Na realidade, nós estamos trazendo para o sistema mais modernidade e evolução. Várias cidades hoje já operam com terminais abertos. Nós tivemos a oportunidade de ver São Paulo, Soracaba. Tem várias cidades que operam dessa forma e isso é uma evolução e nós estamos preparados para isso. Hoje nós temos uma segurança muito grande, nós temos um batalhão de terminais que operam dentro dos terminais, que dão essa segurança, essa garantia para a gente. Nós estamos preparados, as empresas estão comprometidas com isso. Nós temos toda a estrutura foi planejada e preparada para que a gente possa ter esse embarque solidário, um embarque prioritário, ter o embarque de forma organizada. Nós precisávamos mudar isso. Isso é uma cultura que a gente precisa mudar aqui dentro da região metropolitana. O embarque de forma organizada, com fila, sem atropelo e sim de forma muito organizada, porque não possa machucar ninguém, prejudicar ninguém. Então é isso que nós estamos fazendo, é trazendo modernidade, evolução e abrindo os terminais, sem nenhuma linha de bloqueio, sem nenhuma catraca. A Manuela tem uma pergunta para o senhor, só um minuto. Diga, Manu. Tem, Michel. Na verdade, agora eu tenho duas dúvidas. Só confirmando, em relação a essa retirada das catracas, então como é que vai ser feito o controle de quem entra? Porque é claro que a gente tem que acreditar que o passageiro vai agir corretamente, mas infelizmente tem gente que não age corretamente. Como é que vai ser feito esse controle? O controle do passageiro agora, Manuela, vai ser feito dentro do ônibus. Então, todos os nossos ônibus hoje já tem a catraca e os nossos validadores. Então, ele vai entrar no terminal livremente, ou seja, onde tem a catraca e a linha de bloqueio, ele vai passar e vai frequentar. Não estamos falando aqui que nós vamos tirar aquelas grades que envolvem o terminal do Senado Canedo, mas sim a catraca e a linha de bloqueio. E aí ele vai validar dentro do ônibus. Então, o que ele vai fazer agora é que ele vai ter os organizadores de fila, vai ter os seguranças que vão organizar esse embarque dentro do ônibus. E na hora que ele entrar no ônibus, ele vai fazer a sua validação e vai fazer a sua entrada ao ônibus para que possa fazer a sua viagem. Tá, Tarcísio, eu tenho uma outra dúvida. Eu tenho uma outra dúvida, só ali voltando em relação a essa questão da meia-tarifa, tá? É só para a gente deixar muito claro para o telespectador. A meia-tarifa, a pessoa que vai usar, inicialmente em Senador Canedo, são sete linhas que contemplam essa meia-tarifa e a pessoa tem direito de usar a uma distância de até cinco quilômetros, é isso? É, na realidade, Manuela, essas linhas, elas são definidas, né? Nós acabamos de lançar, eu e o prefeito Fernando Peloso, a 336, um pedido antigo, né, dos usuários, dos moradores lá de Senador Canedo, que faziam flor do IP, passa pela UPA, né, e vai ao terminal. Era um pedido de mais de oito, dez anos da cidade. Essa linha, por exemplo, ela está contemplada na meia-tarifa. Então, quem andar dentro dessa linha, dentro de Senador Canedo, pagará 2,15. Ela tem hoje, em média, cinco quilômetros, né? Então, são essas sete linhas que têm até cinco quilômetros ou um pouco mais, mas que faz parte, né, exatamente desse bloco das linhas de bilhete meia-tarifa. Então, quem utilizar essas linhas vão pagar meia-tarifa. Se ele fizer uma integração, né, e vier para Goiânia ou para outro município, aí sim ele paga apenas a diferença desses 2,15, complementando a tarifa de 4,30. Agora, presidente, por que cinco quilômetros? Por que foi definido esse raio? Na verdade, isso é um estudo que a gente tem visto e que a gente tem buscado exatamente é dar competitividade, né, trazer o passageiro para o transporte público. E os cinco quilômetros é o que a gente tem visto hoje nos aplicativos. Então, o Senador Canedo, por exemplo, nós estamos falando de praticamente 100% das linhas que circulam o Senador Canedo pagando 2,15. Então, a tarifa está congelada há quatro anos. E agora, o usuário, né, é quase como um produto social, né, voltado realmente para o usuário do transporte coletivo pagar 2,15. Só para finalizar, Michel. Obrigada, presidente. Além da 3,36 citada pelo Tarcísio, Manuela. Oi. Desculpa, eu te interrompi. Só para finalizar, para ficar muito claro para o passageiro, né, que eu tenho certeza que ele quer saber, porque amanhã já começa a valer. Tarcísio, já vou te liberar. As pessoas que vão usar essa minha tarifa precisam se cadastrar ou automaticamente já está valendo? Como é que essas pessoas precisam? Se tem que cadastrar, por exemplo, tem que fazer algum cadastro para estar valendo na minha tarifa ou automaticamente já vale para quem for usar? Não. Essa é a nossa vantagem, viu, Manuela, do nosso sistema. É um sistema com tecnologia de ponta e que não tem nenhum cadastro. Ótimo. Da mesma forma que nós fizemos com bilhete único, né, que você fez só a mudança, o cartão fácil virou bilhete único, agora é da mesma forma. Quem tem seu bilhete único pode utilizar o ensinador caneiro sem cadastro, sem mudança, sem troca de cartão, né, sem nenhum tipo de transtorno ou mudança. Ele automaticamente, a partir de amanhã, nessas sete linhas, ele paga R$ 2,15 e pode fazer uso do seu benefício. Manuela, além da R$ 3,36 que foi citada pelo Tarcísio, as outras linhas, eu vou passar rapidinho para os moradores de Senador Canedo, redução R$ 327, R$ 328, R$ 329, R$ 331, R$ 335, R$ 336 e R$ 337. E a medida passa a valer a partir de amanhã, Manuela. Maravilha, Michele. Obrigada, obrigada ao Tarcísio. Que bom a gente saber isso, que bom a gente trazer essa notícia. E como o Tarcísio disse, então, para o morador do Senador Canedo, o passageiro que foi andar em Senador Canedo, não precisa de fazer cadastro. Ah, Manuela, mas eu tenho certeza, eu vou entrar no ônibus e vai cobrar só isso. Vai cobrar só isso. Se você for andar nessas linhas e nesse raio de até 5 quilômetros, então, não tem que cadastrar, não tem que fazer nada. Já vai automaticamente estar valendo. Muito bom, que bom trazer essa notícia em relação ao transporte coletivo. Aos poucos, tudo tem que ir melhorando de fato, né?